Atenção Mani Coré! Dias 26, 27 e 28 de setembro, 20ª Expo Mani e 22ª Festa da Melancia 2014. Serão três dias de muita diversão que irá contemplar o principal evento da cidade e a maior festa cultural da Calha do Rio Madeira. Rodeio! Minha paixão é Rodeio! Competições esportivas, shows regionais. Desfile das candidatas a Rainha da Melancia e Rainha do Rodeio, além da super atração nacional Aviões do Forró. Chega pra cima! Simão na Fortaleza mesmo, avião zero! Não deu pra te esquecer, não deu pra te deixar de te amar, não deu! Dias 26, 27 e 28 de setembro, 20ª Expo Mani e 22ª Festa da Melancia 2014. Realização, Prefeitura de Mani Coré. Organização, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Apoio, Câmara Municipal de Mani Coré. Não tem como evitar... Amém!